Amigos do Cast FC, que resultado, que vitória, claro que com eliminação, mas meter um apavoro num time de Série A, de Libertadores, um dos melhores elencos do Brasil, é um alento e tanto, terminar o jogo ovacionado como aconteceu hoje na Arena de Pernambuco e nós estávamos lá para acompanhar aqui no nosso canal, acompanhamos o pré-jogo, estamos agora com um pós-jogo para você, realmente é um alento gigante para o torcedor do esporte e digo mais, o esporte merecia a, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis, perdeu muitos, inúmeros gols, teve inúmeras possibilidades de conseguir sair com a vitória, vou te mostrar o scout, os números da partida, vamos falar sobre as previsões para o próximo jogo já do domingo, o time que foi a campo, enfim, tudo isso, só preciso pedir para você antes que você se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa o like nesse vídeo, porque o like vai fazer com que esse vídeo chegue para muita gente aqui dentro da plataforma, então se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho, domingo estaremos ao vivo no pré-jogo da Arena de Pernambuco a partir das 3h30 da tarde e também no sábado, direto do Estádio dos Aflitos para Náutico e Remo, fica ligado aí então no nosso canal para saber de tudo. Meus amigos, durante a semana, assim, depois da derrota para o Havaí, o próprio técnico Mariano Sosso deixou no ar a possibilidade de poupar alguns jogadores considerados titulares. Mas claro, né gente, que nenhum jogador iria querer ficar fora de uma partida como esta. Infelizmente o Filipinho se machucou, uma lesão na posterior da coxa, muito provavelmente não joga no domingo, mas o Dalbert que entrou, entrou bem, pode ser uma opção, o Riquelme, enfim, são os jogadores que o esporte pode contar aí sem o Filipinho, mas o time principal e com uma formação que eu gostaria muito de ter visto já há algum tempo, que é o Lucas Lima no meio e o Barleta na direita. Cara, e essa formação funcionou muito bem, muito bem, diga-se de passagem. Por isso o Sosso deve repetir inclusive essa formação na partida contra o Fortaleza no próximo domingo. Eu não mexeria porque o esporte foi um apavoro para cima do Atlético Mineiro, foi impressionante. O primeiro tempo foi de uma pressão absoluta, o Atlético não chegou tirando um erro ali do Pedro Lima, que o Kaique França junto com o Thierry ali terminaram também se apavorando um pouquinho, mas não teve pressão. O Atlético teve o gol anulado, bem anulado pela falta em cima do Domingues, gol marcado pelo Paulinho, que foi um bonito gol, mas foi bem anulado. Mas o Leão teve inúmeras oportunidades de fazer o segundo gol e levar a decisão para os pênaltis. O esporte foi muito superior ao Atlético Mineiro e no final da partida, na transmissão do Sport TV, o meu amigo Roger Cazé conversando com o Scarpa. O Scarpa disse que foi o jogo mais difícil do Atlético na temporada. Vejam, um time que está na Libertadores, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, destacar o esporte como a equipe que fez a partida mais parelha contra o Atlético nesta temporada. Cara, isso é uma vitória, isso é um ganho muito grande para a equipe do esporte, esse reconhecimento e claro que isso aquece o time para essa decisão de domingo contra o Fortaleza. O placar foi 1x0 com o gol do Barleta, o esporte precisava de dois gols de diferença para levar para os pênaltis. Poderia, eu repito, ter saído com essa vitória já no primeiro tempo, mas por falhas de finalização o esporte não conseguiu esse segundo gol. No segundo tempo também teve possibilidade, enfim, foi absoluto no jogo, Leão. Deu realmente, como eu coloquei aí no título, na capa, um apavoro num dos melhores times do Brasil. Brasil. Deixa eu mostrar para vocês um número, os números dessa partida, o scout. Olha só, posse de bola 51x49. O esporte teve mais posse de bola, mas foi uma posse de bola efetiva, objetiva, chegando ao gol, finalizando, criando oportunidades. Não foi aquela posse de bola sem objetividade, sem criação, como foi essa daí do Atlético, que chegou muito pouco. Basta olhar nas finalizações. Quase que o dobro de finalizações do esporte em relação ao Atlético, 13x7. O esporte nos dois quesitos aí na frente. O goleiro do Atlético fez uma defesa, o Kaique França não defendeu. Escanteios 2x2. O Atlético cometeu mais faltas do que o esporte. Passes praticamente igualado, né? O número de passes, 390 do esporte a 382 do Atlético. Desarmes. O Atlético desarmou mais vezes o esporte, 15x11, até porque o esporte foi muito mais propositivo desde o começo do jogo. Então, isso deveria realmente acontecer. O número é fiel ao que foi a partida. Aí, faltas, tiros diretos, né? Foram 16x10. São aí os números dessa partida, que só corroboram com o que eu tô falando, com o que todo mundo viu. O esporte é absoluto no jogo. Primeiro tempo, muito mais que o segundo. Resultado injusto. Terminar o primeiro tempo, e olha, primeiro tempo eu tô falando, hein? Terminar o primeiro tempo só com 1x0 foi injusto. O esporte poderia e deveria até ter terminado com 2x0, porque teve oportunidades e inúmeras oportunidades pra isso. No segundo tempo poderia também ter feito o gol, mas fica aí uma confiança muito grande. Os mais de 20 mil torcedores que estiveram na arena, nós do Cast FC que também estivemos lá, vocês que acompanharam de casa essa vitória do esporte, vocês, eu tenho certeza que a torcida do esporte hoje está muito confiante e já vê o time num outro patamar pra esse jogo contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, depois de um empate em 3x3 no Rio de Janeiro. perdeu pro Vasco nos pênaltis e vai pra o jogo de domingo, jogando na arena de Pernambuco. É jogo único, tudo igual. E o esporte, com a vontade que entrou no jogo de hoje, com o volume que teve no jogo de hoje, com a formação tática, com a disposição dos jogadores Lucas Lima, até os, pô, o árbitro deu 10 minutos de acréscimos, até os 50 do segundo tempo, tava brigando pela bola, discutiu com o Igor Rabelo, virou pra torcida, vibrou. Isso é sinal de que os jogadores incorporaram o espírito do esporte e, assim, apagaram aquela má impressão dessas duas últimas partidas. Essa é a ideia que eu tenho, a derrota pro Ituano e a derrota pro Havaí, diante das circunstâncias que foram com duas expulsões. Mas eu acho que depois disso, pra mim e pro torcedor, acredito eu, o esporte apagou aquela má impressão e deixou uma ótima impressão de jogar de igual pra igual. Aliás, de jogar melhor contra um dos grandes, um dos melhores times do futebol brasileiro nesta temporada. Pois bem, meus amigos, o Sosso não poupou ninguém, entrou com uma formação, como eu falei, muito bacana, com Barleta na direita e Lucas Lima no meio. E deve repetir essa formação no jogo contra o Fortaleza. Claro que nenhum jogador vai querer ficar de fora. Se não quiseram agora, que era um jogo que tava todo mundo, o Brasil todo de olho, imagine contra o Fortaleza, que vale uma vaga na decisão da Copa do Nordeste, muito provavelmente, né? Claro que o futebol é jogado, mas muito provavelmente contra a equipe do Bahia. Então, assim, o Bahia pega o CRB. Então, assim, é um jogo muito importante, é um jogo único e é um jogo que, se o esporte repetir o que fez hoje, dificilmente não sai classificado da Arena de Pernambuco. Bet Nacional é a Bet dos Brasileiros, a Bet aqui do Cast FC, nossa grande parceira tá com a gente desde o início desse projeto. BetNacional.com, endereço da tua profecia, profetize na Bet. Entre no site da Bet, fique à vontade na melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. É o povo que diz, não sou eu que tô dizendo. Lembrando que o jogo é pra maiores de 18 anos, joga sempre com muita responsabilidade. Beleza, meu povo? Valeu, então, até a próxima. Tchau.